O meu coração exulta ao Senhor E exalgado está nele o meu poder Minha boca se dilata aos que me querem mal Porque me alegra em Tua salvação Não há santo como Tua salvador Sei também que não há outro além de Ti Rocha alguma haverá como um grande Deus O de saber e força Ele é Pois o arco dos mais fortes já se quebrou E vida deu a todo o fiel É o Senhor quem tira a vida e torna a dar Faz descer a sepultura e retornar Ele é quem te torna rico Ou pobre se quiser Humilha e também pode exaltar Junto aos príncipes fará eu aceitar-me E herdar o trono de glória nos céus Junto aos santos cantarei Se eu aqui vencer O mundo e a sua ilusão Mas eu sinto pela fé Que ao meu lado está O justo e poderoso Senhor E por quase tudo isso eu passei Já dizia o pó da terra e retornei Fraco estou mas sinto agora Uma riqueza em mim Milhado estava mas Deus exaltou Fraco estou mas sinto agora Uma riqueza em mim Milhado estava mas Deus exaltou Filho de 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 Deus exaltou